Com a companhia do Giney Edson, da Juliane Serazoli, da Alessandra Alza, a galera toda por lá. Agora vamos acelerar, pessoal! Full Position! Começa agora na Rádio Banda e Dantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Full Position! Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallis, Moto Velocidade. Full Position! Seu lugar aqui na Rádio Banda e Dantes. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom, na Avenida 9 de Julho, 5345. Já temos um campeão mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton ganhou o quinto título dele no fim de semana passado, no domingo passado. No grande prêmio do México de Fórmula 1, ao chegar na quarta colocação, pentacampeão mundial, com 71 vitórias. Agora, evidentemente, mira o recorde de Michael Schumacher, com 7 títulos e 91 vitórias. Será que dá, João Marreto? Pelo seguinte, eu vou te explicar o porquê. A média de aproveitamento do Lewis Hamilton na Mercedes, a gente já falou sobre isso com a Juliane Serrazoli, aliás. É de quase 50%, ou seja, uma vitória a cada duas corridas. Caramba! Ele tem mais dois anos de contrato. Ele tem 33 anos, ele tem nem é pra queimar ainda, né? Ele cumprindo esses dois anos, se ele cumprir os dois anos e parar, ele vai disputar mais... Contando com o Brasil e a Abu Dhabi, 44 GPs. Ele passa o Schumacher. Ele tá 20 vitórias atrás, ele vai vencer 22. Então ele passa o Schumacher, né? Será 44 dividido por 2, 22. Ele atinge 93 vitórias. E se a Mercedes mantiver a hegemonia, é bem provável que ele chegue aos sete títulos também. Então, um fenômeno, um monstro o Lewis Hamilton, né? O número de pôles, ele passou já, né? Já passou, já passou. O Schumacher com 68, ele já passou. O Senna tinha 65. Uma coisa absurda. O Senna com 41 vitórias e 65 por positions, o que mostra que o Senna, em voltas voadoras, provavelmente foi o melhor piloto da história. Com muito menos tempo também, né? Com muito menos tempo. Ele correu 10 temporadas completas, né? Mas, João Barreto, é o seguinte, amigão. Eu vou chamar aqui a Juliane Serazoli, que estará com a gente nessa mega cobertura da Rádio Bandeirantes no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, pra ela trazer mais informações sobre essa temporada fantástica. Fala aí, Ju. Boa tarde a você. Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui em Londres ainda, onde tá 13 graus. É a maior temperatura que eu peguei desde que eu cheguei no GP do México. Então, hoje eu vou aproveitar um sábado de sol aqui em Londres. Mas amanhã eu já vou pro Brasil, porque aí chegou, né? Tá chegando a hora do Grande Prêmio do Brasil. E vai chegar o Grande Prêmio do Brasil já com um pentacampeão do mundo coroado, né? Eu queria falar um pouco sobre essa conquista do Hamilton. Boa parte do ano, a gente falou várias vezes aqui no Poli, que o Hamilton ganhou corrida com um carro que não estava tão bom quanto a Ferrari. Isso mudou um pouco a partir de Singapura, a partir dali do final de setembro. Faz cinco etapas isso. Mas nas últimas duas corridas, a Mercedes voltou a cair um pouco. Até o Hamilton teve um pouco de dificuldade e não venceu essas últimas duas corridas. É difícil cravar, olhando a temporada inteira, que ele foi um campeão com um carro que não era o melhor. Mas uma coisa é certa. O Hamilton fez a diferença no momento em que a Ferrari estava melhor, ali no miolo da temporada. Foram aquelas vitórias na Alemanha, na Hungria e na Itália, que derrubaram a Ferrari e o Vettel também. Acabaram com a confiança dos dois. E eu falei com ele logo depois que ele conquistou o título. Acho que até dá pra sentir a empolgação dele na voz dele. Foi logo depois que ele selou o pentacampeonato. Sobre essa fase do campeonato e como ele conseguiu essas vitórias nesse momento tão importante. E ele relembrou algo da sua infância, uma história até interessante. Vamos ouvir o Lewis Hamilton. Ele disse que foi realmente duro, mas me lembrou muito de quando eu era criança. Quando eu comecei, o meu kart era bem pior do que o dos outros. Nesse ano a gente teve um bom carro, mas eles estavam na nossa frente. Lembro que quando eu era criança, eu não tinha o melhor equipamento e eu conseguia transformar várias corridas em vitórias. Isso ainda estava dentro de mim e eu consegui fazer isso de novo esse ano. Mas não seria possível sem o apoio da equipe. Esse, o Lewis Hamilton, depois de ser pentacampeão do mundo, no que eu considero, não sei vocês aí, eu considero o melhor dos cinco campeonatos do piloto inglês. Eu também, Ju. Eu acho que é por aí mesmo. Dos cinco melhores. E acho que a gente está vendo história, gente. A gente tende a olhar para o passado e só dá valor depois que as coisas acabam. Os atletas param. A gente olha para trás e fala, caramba, esse era o melhor de todos os tempos. E a gente está vendo, sim, um dos melhores de todos os tempos. Para mim, já está no panteão da Fórmula 1, antes mesmo do quinto título, ao lado de Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jim Clark, Jack Stewart, Nelson Piquet, Nick Lauda, outros grandes nomes da história da Fórmula 1. Se ele mostra que não foi campeão, mas é considerado pela impressa inglesa pelo menos um dos melhores de todos os tempos, ele já está nesse panteão. A briga dele agora é para se tornar em números o maior de todos os tempos. Eu quero chamar agora a Alessandra Alves, comentarista das transmissões da Fórmula 1, que também estará ao meu lado em Interlagos na semana que vem, no outro final de semana. A Proposition é apresentada direto de Interlagos na semana que vem. Fala aí, Aleu, seu comentário, boa tarde a você. Boa tarde, Bernardo Ramos, boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui no Mundo dos Esportes, falando de velocidade no Pole Position. Pois é, domingo passado, GP do México, a gente presenciou mais uma vez a história ser escrita diante dos nossos olhos. Parece uma frase clichê, parece um chavão, mas de fato, não é sempre que a gente vê um piloto conquistar o seu quinto título mundial de Fórmula 1, como a gente viu acontecer com o Lewis Hamilton, que conseguiu esse quinto título aí com duas corridas ainda de antecipação, antes do final dessa temporada de 2018, chegando na quarta colocação no GP do México. Tentou, queria ter conseguido pelo menos uma terceira colocação para comemorar no pódio, mas como aconteceu no ano passado, em que ele também não conseguiu subir ao pódio, mas foi campeão nessa pista de Hermanos Rodrigues mesmo, Lewis Hamilton é cinco vezes campeão do mundo. Os números, Bernardo e ouvintes da Rádio Bandeirantes do Lewis Hamilton são realmente números de, não de um grande, mas de um gigante da Fórmula 1. Ele tem 71 vitórias, são apenas 20 a menos do que o recorde do Michael Schumacher de 91 corridas, e lembrando que o Hamilton ainda tem dois anos de contrato com a Mercedes, tem 33 anos ainda, e ele mesmo tem uma motivação que ele declara, eu não estou satisfeito ainda com o que eu fiz na Fórmula 1, eu acho que eu posso fazer mais. Ele não fala especificamente se ele vai atrás dos recordes do Schumacher, para igualar o Schumacher em termos de títulos, ele deveria ganhar mais dois, para igualar em termos de vitórias, precisa de mais 20 vitórias, mesmo que não consiga, eu acho que é muito difícil alguém hoje em dia fazer uma lista dos maiores pilotos da Fórmula 1, por exemplo, cinco maiores pilotos da Fórmula 1, e não colocar Lewis Hamilton. São 81 pole positions, recorde, que é dele, já desde 2017, que ele bateu do próprio Michael Schumacher, voltas rápidas são 41, 132 pódios, e uma coisa que me chama atenção nesses números todos do Lewis Hamilton, é que não só o número absoluto de 71 vitórias é muito alto, como também a porcentagem, porque afinal de contas, o Hamilton ganhou mais de 31% das corridas que ele disputou, o Schumacher foram 29%, a gente tem que lembrar sempre que o Schumacher teve uma fase extraordinariamente vencedora com a Ferrari no início dos anos 2000, depois voltou para a Fórmula 1 a bordo da Mercedes, ironicamente, essa mesma Mercedes com a qual Lewis Hamilton conquistou os seus títulos nos últimos anos, mas numa fase ainda embrionária de desenvolvimento, e o Schumacher não conquistou nada, só fez hora extra na Fórmula 1, por isso, inclusive, que acabou piorando um pouco as estatísticas dele nessa categoria. De qualquer maneira, Lewis Hamilton está motivado, tem 33 anos, como já falei, é muito jovem, pode perseguir outros títulos, mas eu também gostaria de convidar o ouvinte, amigo, na Rádio Bandeirantes a uma pequena reflexão. Nesta semana agora que se passou, além de comemorar o quinto título, o Hamilton também deve ter se lembrado com bastante carinho do primeiro título dele que foi conquistado dez anos atrás aqui no GP do Brasil em Interlagos, naquela corrida histórica, aquela corrida extraordinária que acabou coroando o Hamilton com uma vitória do Felipe Massa. Massa conseguiu se manter como campeão do mundo durante 23 segundos, que foi o tempo que demorou entre ele passar na primeira colocação vencendo aquela corrida e Lewis Hamilton conseguir fazer outra passagem sobre o alemão Tim Glock, conquistar os pontos que faltavam para ele ser campeão e assim tirar o título das mãos do brasileiro. Qual a reflexão que eu gostaria de fazer, gostaria de convidar os ouvintes também a pensar a respeito? O que teria acontecido com a carreira do Lewis Hamilton se ele tivesse perdido aquele título? Eu acho que não tem muita dúvida do que teria acontecido com a carreira do Felipe Massa se ele tivesse ganho aquele título. Provavelmente ele teria uma condição muito mais favorável, não precisaria ter se sujeitado a ser um piloto escudeiro como ele foi para o Fernando Alonso, depois quando o Fernando Alonso chegou a Ferrari e talvez tivesse tido um final de carreira um pouco menos digamos insignificante, uma palavra pesada para a gente falar, mas como campeão do mundo ele certamente teria tido uma postura muito mais, uma posição muito mais relevante na Fórmula 1. E o Hamilton? Será que o Hamilton teria se abalado? Porque afinal de contas se a gente for pensar 10 anos atrás, aquele título de 2008 já seria o segundo título perdido por Lewis Hamilton com uma fração muito pequena de pontos em relação ao segundo colocado ano anterior, ele acabou sendo derrotado por Kimi Raikkonen da Ferrari também, se perdesse naquele ano para Felipe Massa aqui no Brasil. Será que o Hamilton seria esse piloto vencedor que a gente conheceu, que a gente está acostumado a ver e que acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 coloca entre os cinco primeiros de toda a história? Eu não sei, acho que é uma reflexão e inclusive fica sendo uma reflexão sobre algo que não aconteceu, mas eu acho que vale também a gente pensar o que poderia ter acontecido. Semana que vem, semana muito especial para todo mundo que gosta de Fórmula 1 aqui no Brasil, semana do GP do Brasil em Interlagos. O título está decidido a favor de Lewis Hamilton, mas ainda tem título de construtores em jogo, ainda tem muita disputa e ainda tem aquela sensação maravilhosa de ouvir o ronco dos motores, de sentir cheiro de gasolina, de estar em contato com a velocidade. Eu tenho certeza que quem for a Interlagos na próxima semana vai acompanhar um grande espetáculo, espetáculo esse transmitido aqui pelas rádios do Grupo Bandeirantes. Um ótimo final de semana a todos, um grande abraço e até sábado que vem. É, sábado que vem estaremos juntos, viu, Alessandra Alves? Aliás, já que você falou sobre essa corrida de 2008, esse grande prêmio do Brasil, ontem fez 10 anos dessa corrida. A gente colocou ontem aqui um trechinho, mas eu vou colocar de novo, já que o programa já... Vale, vale. A narração do Odinei Edson dessa que foi a maior decisão da história de um campeonato de Fórmula 1, mais emocionante pelo menos, né? Vamos ver o Odinei aqui, deixa eu ver se eu consigo, vai, vamos lá. Eles passam, abre a última volta, Sebastião Vettel. É a última volta. O Massa era campeão, o Hamilton estava em sexto. E o Timoglock não poderia, né? É, o que vai acontecer... Deixar o Hamilton passar. Ninguém falava em Timoglock, né? O Hamilton estava em sexto, ele não ia passar. Eu me lembro de ver essa corrida. Vamos ver aqui. Aqui, o Hamilton já estava no misto. Não passaria mais o Vettel. É impossível passar o Vettel. Aí, ele fala, vai ser difícil. No misto ninguém passa. Aí, o Massa vai ganhar. Já ponta da reta. Ali, ele estava no campeão. Campeão, olha a galera. E o Hamilton, lá no Pierinho, lá no G, ali, não passaria de jeito nenhum. Só que, volta o que vai acontecer. Hamilton é quinto. É o quinto colocado, já passou? Passou o Vettel. Não, vamos acompanhar. Não, eu queria acreditar, né? Ele ia acreditar. Vai passar em quinto. Raiple é o terceiro. Vai vencer o Bastião Vettel. Vai passar aqui. E o povo está morando. Vai passar aqui. Olha isso. É demais. Passaram o Vettel na última curva. Passaram o golpe, não o Vettel. É o quinto. É a quinta posição, é campeão do mundo, o Vettel. Ou o Hamilton. Não, em quinto. Hamilton é campeão do mundo. É, foi, foi. É, cara, me lembro. E eu acho que todo mundo... Grandes eventos esportivos, a gente não esquece o que estava fazendo, né? Eu estava na casa do amigo meu fazendo aquele churrascão. Estava de folga. Era um domingo, dia 2 de novembro, em Campinas, cara. E a gente vendo... Esse meu amigo tinha uma televisão do tamanho desse estúdio aqui, cara. E aí... Na hora que o Vettel passou, como foi? Não, na hora que o Vettel passou o Hamilton. O Hamilton errou. Começou a mim que ia chover. O Vettel passou o Hamilton, faltando duas voltas. Falei, caramba, o Vettel vai ser campeão. O Vettel vai ser campeão. Aí, à medida que... Essas duas voltas demoraram três anos. Demorou pra caramba. E aí, na última volta, eu me peguei, ajoelhado, um amigo meu ajoelhado, abraçado com ele. Falei, cara, o Vettel vai ser campeão. Você tá vendo isso? E aí, eu me lembro que eu falei exatamente isso que eu falei agora aqui no ar. Quando eles entraram no misto, eu comecei a gritar, não dá pra passar aqui. O Márcio vai ser campeão. Não dá, não dá. Só que ninguém falava a porcaria do Glock, que tava virando 14 segundos mais baixo que todo mundo, porque não tinha trocado os pneus. Se o Glock tivesse trocado os pneus, nem ia ter essa conversa. Porque o Hamilton ia ser quinto mesmo. E que não tinha como passarinho de dinheiro. Nem ia ter essa emoção. Só que o Glock, os carros da Toyota ficaram na pista. Nossa. E aí, ninguém falava, o Glock tomou massa, massa. Aí, no café, cara, na junção. A junção, pra quem não se lembra, é aquela curva. Foi onde o Senna rodou em 94, né? Quando eles fazem a curva pra esquerda e tem o início da subida, do café. E aí, vai dar na reta. Olha, a última curva. O resto é praticamente reta com o volante virado pra esquerda, ligeiramente, assim. E aí, o Hamilton passou o Glock na junção, onde é impossível ultrapassar. Só passou porque o Glock tava com o pneu no talo. Não tinha uma pneu. Se não, não passaria. Se o Glock estivesse num rendimento minimamente aceitável, tanto que ele não passou o Vettel. De fato, a minha profecia foi concretizada. Quando eles entraram no misto, não tem como passar. Ali no Laranjinha, no Pinheirinha, no Bico de Pata, eu falei, não passa. Não vai passar. Não tem como. E não passou. Passou outro, né? Não passou o Vettel, pelo menos. Ninguém sabia da porcaria do Glock, cara. Ninguém tinha noção. E o mais louco também é quando você olha o pessoal comemorando o título como se já tivesse feito, como se já tivesse certo. Porque você não tem como saber na hora que você tá lá no GP, eu digo. Você já foi no Grand Prix, Paulo? Você não... Cara, a Rádio Bandeira, você tem o áudio, no alto-falante, só que é difícil ouvir. Sim. Porque é muito barulho. Tanto que você tem que levar protetores auriculares. Eu já fui lá como torcedor e trabalhei nos últimos, sei lá, cinco, seis. Na cabine de transmissão é outra situação. Porque você tá com vários monitores na sua frente, você tem isolamento acústico, então você entende o que tá acontecendo. Na arquibancada... Você não faz ideia do que tá acontecendo? Você vê um monte de carro passando ali uma hora, mas você não faz muita ideia do que tá acontecendo. A não ser que você esteja com o Radinho lá, ouvindo a Rádio Bandeira antes, ou consiga ouvir a transmissão do sistema de áudio do autódromo, José Carlos Patti, com a transmissão do Rodney Edison na Rádio Bandeira antes. Mas é muito difícil você saber o que tá acontecendo. Então esses caras aqui não sabem... Eles estavam... O Massa ganhou, eles só viram a campeão. Passou o vermelhinho primeiro, né? Já tinha espalhado a notícia que o Véter tinha passado o Hamilton. Um monte de retardatários lá você não entende o que tá acontecendo. E aí, só foi depois que foi compreendido. Bom, pessoal, esse aqui é o Por Position na Rádio Bandeirantes. Agora, uma hora, mais 27 minutos e publicidade é informação. Por Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cautabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom, na Avenida 9 de Julho, 5345. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Cautabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em cautabiano.com.br ou ligue para 11-3664-3000. Corretora de seguros Cautabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass na Totality Embra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse TotalBlindados.com.br Cinto de segurança salva vidas. Amigo caminhoneiro e frutista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da voz das estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos e estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap pra nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Full Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cautabiano, a única concessionária a mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E totalite intra-blindados. Garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom na Avenida Nove de Julho 5345. Esse é o Full Position aqui na Rádio Bandeirantes celebrando o quinto título de um fenômeno chamado Lewis Hamilton. Eu vou chamar mais uma vez agora diretamente de Londres Juliane Serazoli. Conte mais sobre esse fenômeno. esse título e o que vai acontecer no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 na semana que vem. Lembrando que a Rádio Bandeirantes com uma cobertura sensacional. Eu estarei lá apresentando o Poliposista nem Interlagos na semana que vem. Manda um abraço aí, Ju. Bernardo, quem deu o que falar nos últimos dias foi o Daniel Ricciardo. Ele abandonou por um problema hidráulico no México e falou para todo mundo que a equipe poderia colocar o Gasly que é o piloto que vai substituir ele o ano que vem na Red Bull para as últimas duas corridas. Ele falou eu não quero mais andar nesse carro esse carro está amaldiçoado. Essas foram as palavras do Daniel Ricciardo logo depois que ele saiu do carro no GP do México. ele estava prestes a conseguir um pódio e o carro quebrou nas últimas voltas ali no GP do México. Claro que foi com a cabeça quente e na quinta ele postou um vídeo falando que vai sim fazer as últimas corridas com a Red Bull antes de ir para a Renault em 2019. Na quinta-feira antes da corrida do México eu já tinha perguntado para ele por que o seu carro está quebrando tanto? São sete abandonos agora com esse do México em 19 corridas. E adivinha? Assim como o Hamilton ele também recuperou uma história lá da infância. Vamos ouvir o que disse o Daniel Ricciardo sobre o carro dele quebrar tanto. Eu não acho que é porque uma das minhas mecânicas não está fazendo algo corretamente é só uma coincidência mecânica que é parte da razão por que eu às vezes não gosto desse esporte. Mas, eu sei, eu conheço de uma idade eu me lembro quando eu estava 9 anos e eu comecei a primeira vez a primeira vez a primeira história de Go-Kart. Uma história de Go-Kart eu não consegui literalmente não consegui correr. Era desfazio e desfazio e mudançando a fuel host e tudo isso e tudo isso e tudo isso que não funcionava. Nós voltamos na próxima semana Foi apenas um dia de prática, eu não toquei o carro, colocou no van, colocou, foi no trato e foi bom, nada está errado com isso, então... Daquele dia eu sabia que os motores são estranhos. Quando eu tinha criança eu estava correndo no kart, teve uma corrida que o kart não estava andando, o motor estava falhando, mesmo depois que a gente tentou trocar cabo, tentou trocar tudo. Era só um dia de treino, então a gente colocou o kart na van, deixamos lá, a gente não fez mais nada e no dia seguinte estava tudo funcionando, não tinha nada de errado. Daquele dia em diante eu descobri que carros são estranhos e depois ele falou, estranho, acho que eu vou usar essa palavra, Acho que ele queria dar uma xingada, mas ficou por aí como estranho mesmo. Então nós vamos ter Daniel Ricciardo correndo sim no Brasil e com a chance da Red Bull andar bem depois da vitória do Verstappen no México. No México teve muito a ver com a altitude, São Paulo é bem menos alto do que a cidade do México, a cidade do México é 2.200 metros e o circuito de Interlagos está ali 700, 800 metros acima do nível do mar, mas para a Fórmula 1 São Paulo é alta. A Fórmula 1, por uma curiosidade, ela só vai para lugares que são bem mais baixos. Então o top 3 é a cidade do México, São Paulo e Áustria. E a Áustria, se não me engano, é uns 600 metros acima do mar. Então, para a Fórmula 1, São Paulo é sim na altitude, vamos dizer assim. Inclusive tem alguns colegas ingleses que juram que sentem efeitos na altitude em São Paulo, que eu acho bem engraçado. Mas voltando sobre o GP do Brasil, na verdade com os altos e baixos que a gente viu nas últimas duas corridas, está bem difícil prever quem vai se dar melhor em Interlagos. A gente teve uma vitória do Kimi Raikkonen da Ferrari, a Ferrari andando melhor em Austin e depois o Verstappen no México. Então é melhor para a gente, né? A gente vai poder acompanhar uma corrida que deve ser bem aberta, cheio de franco atirador, agora que o campeonato já está decidido, né Bernardo? Tá sim, Ju, tá sim, campeonato fantástico. Aliás, eu coloquei a narração dele daquele dia que faz dez anos, completou dez anos ontem daquela corrida maravilhosa e ele está na ponta da linha com a gente. Aqui a gente não mente não, pessoal. Liguei para o Odinei, o Odinei está voltando de Marília para São Paulo, ele vai ao último final de semana de folga, afinal de contas na semana que vem estará trabalhando com todos nós lá em Interlagos. Eu liguei para ele, Odinei, botei tua narração, quer entrar? Quero. E aí, Odinei, boa tarde. O que você se lembra daquele 2 de novembro de 2008, hein, Odinei? Tudo bem? Um abraço para você, Bernardo. Um abraço para os ouvintes, a Juliane, enfim, todos aí que estão curtindo o Poliposition. Ali foi o momento que eu deixei de ser locutor e passei a ser torcedor. Foi assim, mais explícito de todas as transmissões que eu fiz. Então eu estava vibrando, a sensação que eu tinha é que eu não estava na cabine, eu estava na arquibancada. E ali falei o que devia e o que não devia também. Coloquei até em xeque o Timo Glock. Foi uma transmissão de torcedor, viu, Bernardo? Quer ouvir o trecho final dessa transmissão? Eu tenho um pouco de vergonha, mas se você põe eu não tenho jeito de falar não, né? Vamos lá, rapidinho, inclusive tem essa hora do Timo Glock aí, quer ver? Vamos lá, vamos lá, Odinei, vou botar aqui para você. Não tem que ter vergonha não, foi demais. Em sexta posição, tem que chegar aí, se ele passa em sexta, o Márcio é campeão. Lá vem ele, subida do café, vem para a subida dos boxes. Lá vem Edil, defende a posição. Remilton na traca, tem essa obrigação. Remilton é quinto. É o quinto colocado, já passou? Passou o Glock. Ainda não, vamos acompanhar. Aí Odinei, o Ico que cortou teu barato, porque ele falou, passou o Remilton, em quinto. Mas ele falou, ainda não, é demais. A torcida era mais forte do que a realidade, então dá para sentir bem o que sente o torcedor, né? Afinal de contas, tanto tempo sem título no Brasil, e um campeonato em que massa teve altos e baixos, teve a mangueira, teve o caso do Nelsinho, enfim, tantos fatores que fizeram com que o campeonato chegasse a uma decisão em casa, com o piloto brasileiro próximo, ficando a um ponto do título, foi um momento realmente muito, muito gratificante e um momento muito emocionante. Não levou a melhor, mas a emoção ficou registrada para sempre, Bernardo. É isso aí Odinei, bom, valeu aí por atender a gente, você que estará no comando da transmissão na semana que vem. Estaremos todos lá mais uma vez, é um baita fim de semana legal. Eu espero ansiosamente esse fim de semana do grande prêmio de Interlagos, e estaremos lá, amigão, todos juntos, beleza? Beleza, e olha, já acabou o campeonato, vale a pena? Claro que vale, né? Nós não podemos nunca deixar de lembrar que estamos vivendo história novamente na Fórmula 1. Não é com a bandeira do Brasil, mas é hoje com a bandeira da Inglaterra, com o grande fera, Lewis Hamilton, já está aí apontado pelos críticos entre os cinco maiores da história da Fórmula 1, está no nível dos grandes pilotos que consagraram seus nomes nessa categoria, e Lewis Hamilton pode marcar, pode olhar os detalhes, porque isso vai ficar na memória para sempre. Um abraço. Abraço Odinei, valeu, um abraço. A gente falava justamente sobre isso, né, João Barreto, dos números do Hamilton, 71 vitórias contra 91 do Schumacher, como tem mais corridas, são 21 por temporada, ele pode sim alcançar esse número de vitórias que parecia inalcançável. Eu nunca achei que alguém fosse ficar perto disso aí. E também dos títulos, e também dos 7 títulos. Eu estou com os números dele aqui, quando você quiser, Bernardo, posso passar? Manda Brasa. Olha, ele tem 227 grandes prêmios disputados, 5 títulos, como você disse, contando o desse ano, né? 71 vitórias, 132 pódios, 81 pole positions e 40... O pole position passou longe já, porque o recorde era de 68 no Schumacher. Por muito, por muito. E 41 voltas mais rápidas, realmente impressionante. É um fenômeno. E tem 33 anos, tem lenha para queimar ainda. Tem lenha para queimar, Joãozinho. É isso aí. Semana que vem estaremos juntos lá em Interlagos, hein, João? Daqui a pouco a gente volta com a programação aqui, o Mundo dos Esportes, o melhor programa esportivo do mundo, claro, porque chama-se Mundo dos Esportes, aqui na Rádio Bandeirantes. Agora uma hora a mais, 39 minutos, eu sigo com você. Valeu por acompanhar esse pole position histórico, pessoal. E o da semana que vem será ainda mais. Termina aqui, pole position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, Cautabiano, a única concessionária a mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom, na Avenida 9 de Julho, 5345. Showroom. 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 Showroom.